Você foi embora pra ser o que? Pra ser ex, não foi? Então seja ex Minha esperança é você sair Beijar uma boca nos primeiros dez minutos Que aí eu pego o ódio da sua cara E se volta a ser uma bagunça Mas o cara é inseguro O que se continua nessa levada Você vai ser o meu talvez pra sempre Porque aqui a gente briga Você vai embora, mas lá fora se respeita Não beija e não bela a gente Você tá treinando a minha vida Porque você não sabe o que sente Você foi embora pra ser ex, seja ex Você foi embora pra sumir, some O que você tá fazendo com a minha vida É putaria, me desculpa Não tem outro nome Você foi embora pra ser ex, seja ex Você foi embora, então desaparece O que a gente já passou dos trinta Você não é mais uma menina E eu não sou moleque Você foi embora pra ser ex, seja ex Você foi embora pra sumir, some O que você tá fazendo com a minha vida É putaria, me desculpa Não tem outro nome Você foi embora pra ser ex, seja ex Você foi embora, então desaparece O que a gente já passou dos trinta Você não é mais uma menina E eu não sou moleque Cresce Por que se continuar nessa levada Você vai ser o meu talvez pra sempre Porque aqui a gente briga, você vai embora Mas lá fora se respeita Não beija e não bela a gente Você tá treinando a minha vida Porque você não sabe o que sente Vocês sabem, já sabem Você foi embora pra ser ex, seja ex Você foi embora pra sumir, some O que você tá fazendo com a minha vida É putaria, me desculpa Não tem outro nome Você foi embora pra ser ex, seja ex Você foi embora, então desaparece O que a gente já passou dos trinta Você não é mais uma menina E eu não sou moleque Cresce 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 Obrigado.